Ahn, deixa eu pensar aqui... Zune... Não, como é que tá? Natus... Comandante... Eu queria usar meu time de Shiryu Divino, cara, mas você é trouxa, né? Parece que você é daqueles caras... Trouxa, não deixa... Esses caras que banam Shiryu Divino é que não tem Shiryu Divino. Verme não tem Shiryu Divino. E aí, Vanessa? Seja bem-vinda, Vanessa. A gente tá pensando aqui com o que a gente vai jogar. Ah, tem um Shou M&M, né, galera? Cara, meu time tá todo banido. Acho que é por causa do Shiryu Divino, né, Banu Shiryu Divino. Eu realmente... É o Meio Oda? Eu vou mostrar o meu time de Shiryu Divino. Eu vou mostrar o que eu fiz com o meu time de Shiryu Divino. Eu vou mostrar o que eu fiz com o meu time de Shiryu Divino. Beleza, vamos lá meu combinho então aqui improvisando de Miro Divino, né? Se você... Cara, eu arrisquei pra caramba, né, que se ele parecesse com o Orfeu aqui... Eu ainda jogaria porque meu Hypnos tá na frente. Ah, deixa eu pensar aqui. Ah, vou na June mesmo. O time do cara tá muito reticado. Ele quer eliminar eu no sangramento do Shun, né? Hum, despertinho esse Guilherme. O que é isso, Yoshi? Eu nem vi que você saiu, Yoshi. Primeira vez que eu vejo um time... Ah, é o time Albafka, né? Olha só, é veneno, sangramento e queimadura, né? Ele pode dar duplo... Ah não, mas o Doku não tem duplo ataque aqui, né? Ah, o meu Camus foi mal eu por portar... 3, 3, 5, 4. Jump skill. Aqui a gente vai no alone. E espera-se, né, que... Dessobe 2 de energia pro meu alone, que eu acho meio difícil. Ah, beleza. A gente vai... Aqui na June. Cara, só ativar mais 3 Roca. Ah, não chegou a Roca 100%, hein? Ih, faleceu meu Milo. É isso, Hashim! Nossa que loucura. Ah... Oh, tem dor de energia, dá pra usar aqui, duas vezes o Skill aqui, ó. Ah... Ah... Ah, tem dor de energia, dá pra usar aqui, ó, duas vezes o Skill. Ah, tá bom aqui Na Boi, ele não está curando tipo assim, nada Né, digas de passagem Ele vai voltar, agora ele vai curar mais nada, né Nossa, ele está curando 2k, gente Isso aqui é uma coisa espetacular 2k Pelo menos está 3 no pesadelo Pode ajudar que o meu Milo já comece a dar ataque em área E aí ele falece com o sangramento, né Ela é 14 Vamos ver se vai ativar 15, ó Aí, ó, 15 Vai cair e ele vai falecer Dá 2k, véi O culpino está curando, é muita pouca coisa Não, o que quebrou as pernas aqui, véi Foi o... Ó a Bafka, véi O meu Milo Faltou uma June aqui, hein Décima June Seria sensacional Pra quem que eu poderia começar a atacar aqui primeiro Ó o Bafka Ele vai na Saori, né Ele vai na Saori, né Vai faleceu Ô inferno Vai começar essa violência aqui, ó Nossa, eu nem vi que ele ativou ali, ó A violência diária Está com o maior confadão aqui Ó o Milo Divino, não sei não, viu Ainda mais que ele faleceu agora Pra gente dar uma conferida O Alonio tem mínimo O Alonio tem nenhum de Speed O meu Milo tem 5 de Speed acima do Alonio Tipo isso Eu coloco o Speed do meu Milo acima do Alonio Então é só pegar aí a velocidade do Alonio e... Colocar a diferença em Speed O Alonio e o Alonio Boa, esse time estranho do Guilherme me venceu, velho Pô, Guilherme, você é uma trouxa, cara Uma trouxa Olha os time que a gente perde O time roubado aí, ó Não adianta passar pra Alonio aqui de novo também Que vai dar Zika Esse Shun só deu Zika aqui, né Ah, podemos colocar de vida aqui com... A Ori Cara, mas a Ori está curando muito, velho Que loucura Para de curar, velho Essa moça Esse albafo não serviu pra nada, hein Cadê o... O cancelamento de cura Deixa eu ver A Ori está com quantos ali? Está com dois venenos Ou um veneno Não dá nem pra contar Tanto debuff ali Está com um veneno, né O Zabatka e level 4 Diz que o é foda Mas já não tinha veneno Agora que não tem veneno mesmo Curou tudo de novo, cara A moça curou tudo de novo O que é que poderá salvar aqui? Nada, né Tá bom, desistir porque... Nossa, pra ganhar tá difícil aqui, né Dá pra perder, tá demorando E aí Legenda Adriana Zanotto